Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no segundo vídeo de Overwatch de hoje, vamos falar um pouco ainda sobre buffs e também sobre nerfs, porque ontem a gente teve uma nova atualização no Overwatch, dessa vez eu estou falando de atualizações que já estão no servidor oficial, ok? O vídeo que eu fiz sobre a sombra algumas horas atrás, são mudanças que vão entrar no PTR, no servidor de testes, para a gente testar antes de vir para o servidor oficial, ok? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre coisas que já estão no servidor oficial. Então vamos ver tudo que entrou na nova atualização do Overwatch do dia 8, de ontem. A primeira coisa que entrou, obviamente, foi o novo evento de temporada, o Ano Novo Lunar 2018. Eu não vou me estender falando sobre o evento, porque a gente já fez live ontem e também fez vídeos. Então se você quiser assistir esses vídeos de ontem sobre o evento, vai ter um card aqui em cima. Agora uma novidade bem bacana que a gente não falou aqui na Central ainda, mas se você já jogou Overwatch ontem ou hoje, você já deve ter percebido isso. Eles fizeram uma nova feature para a seleção de visuais de heróis. Ou seja, quando você entra numa partida e você vai escolher o seu personagem que você quer jogar, por exemplo, eu escolhi o McCree, eu posso escolher qual skin eu quero jogar dentro da partida. Então em cada jogo eu posso trocar as skins dos personagens que eu quero jogar, e antes você tinha que fazer isso fora das partidas, você já tinha que entrar no jogo com a skin que você queria jogar. Agora você pode mudar durante a partida e isso é muito, mas muito legal. Passando agora para atualizações de heróis, como eu falei, a gente vai falar aqui de buffs e também de nerfs. Vamos começar pelo Doomfist, tá? O canhão de mão dele, que é a arma dele, o dano foi reduzido de 11 para 6. Foi uma redução bastante grande, quase 50% de redução. Em compensação a esse grande nerf no seu dano, eles aumentaram o número de balas disparadas, que foi aumentado de 6 para 11. Então eles colocaram mais tiros para o Doomfist, porém diminuíram o seu dano. Parece que ficou elas por elas, né? Nerfando um e bufando o outro. Outra mudança foi que o seu padrão de espalhamento, o spread da arma dele, é mais consistente. O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte, Fizemos grandes progressos com o movimento do Doomfist nos pets recentes, mas queríamos revisitar o canhão de mão. Ainda que o dano por bala tenha sido reduzido, o número de balas disparadas aumentou, o que mantém o dano total igual. No geral, essas mudanças vão ajudar a deixar o canhão de mão mais consistente. Bom, foi exatamente o que eu falei, eles nerfaram uma coisa, mas bufaram outra, e parece que ficou elas por elas. Agora passando para outro herói, vamos falar um pouco sobre o Reaper. O Reaper recebeu um buff no Desabrochar da Morte, que é o seu Ultimate. Agora, quando você ulta, o personagem vai mirar personagens atrás de barreiras. O que isso quer dizer? O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte, Previamente, a habilidade Desabrochar da Morte do Reaper mirava em barreiras e não a jogadores escondidos atrás dela. Essa mudança o fará mais efetivo contra escudos e será consistente com a forma que outras habilidades de auto-target funcionam. Exemplo, o tiro certeiro do McCree ou a torre de sentinela da Symmetra. Ou seja, galera, quando você ulta, todo aquele dano vai ir no escudo, porque ele vai estar mirando bem no personagem que está atrás do escudo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então o Reaper vai conseguir dar mais dano no escudo e provavelmente vai quebrar esse escudo um pouco mais rápido. Além das mudanças em heróis, também o novo evento e também a nova feature de escolher as skins que você quer no início da partida, a gente teve várias, mas várias correções de bugs. A gente teve correção de bugs na IA do jogo, nos jogos competitivos, no combate até a morte, navegador de jogos e muitos, mas muitas correções de buffs em heróis. Se você quiser ver todas essas correções de bugs, eu vou deixar o link do patch note aqui na descrição do vídeo. Se eu for falar aqui no vídeo cada correção de bug que teve, a gente vai ficar aqui 20, 30 minutos, beleza? Se você for novo aqui na central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Até mais. Fui!